Lá tem gato do tanque Lá tem gato do tanque Lá tem gato do tanque Lá tem gato dele Lá tem uma bandeira Não Ali é Uma entrada de ar Ah, ali Você está falando ali Lá deve ser Aqui é combustível rápido Igual no Stock Car E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau.